Bom dia meu povo! Estamos aqui gravando mais um vídeo aí para o canal, tá gente? Acompanha aí gente, eu vou ver se eu consigo fazer um frago aqui dos quero-quero, tá? Que estão fazendo zoada aqui, eu vou lá ver se eles estão ali ainda, tá bom? Acompanha aí, tá certo? Vamos lá! Acompanha aí se eu consigo fragar os quero-quero que estão aqui nesse instante zoadando que só, rapaz! Um barulho enorme dos quero-quero, mas bem aqui tem um ninhozinho de rolinha, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Tá não, ela foi embora, já tirou e já foi embora. A rolinhinha ali, tinha um ninho ali, mas já tirou. Já tirou, já pegou o beco. Ah, estão aqui pessoal, olha. Estão três, estão os três aqui, ó. Passou uns zoando aqui e eles fizeram um barulho danado. Eles estão ali, ó. Os quero-quero estão aqui, gente, ó. Vou mostrar isso pra vocês, tá? Eu vou disfarçando aqui. Disfarçando sem querer, querendo, tá? Que é pra mim mostrar eles pra vocês dali daquela sombra. Tá certo, gente? Vou mostrar isso pra vocês, tá bom? O quero-quero. E tudo indica que ela está querendo botar ovo. Tem um ali só se agachando, só se agachando. Tudo indica que ela está querendo botar ovo, tá, gente? Eles aí... Acabaram de voar, olha. Eu não sei se eu estou pegando eles, mas... Estão ali voando, ó. Tá vendo, gente? Eles vão vir voltar pra aqui. Tenho certeza disso que eles vão voltar e eu vou pegar eles chegando. Tá, gente? Deixa eu ver. Eles voaram pra longe, hein? Eles voaram pra longe. Eu acho que eles não vão voltar. Mas... Estão querendo já... Fazer o ninho deles pra botar ovo. Tá, gente? Eles têm vários nomes, né, gente? Uns conhecem pro quero-quero, outros conhecem como tetel, né? É desse jeito, gente. É assim mesmo. É desse jeito. Aqui é o campo, gente. O campo de futebol. Os passarinhos sempre voando aqui, ó. Tá vendo? Esse é o campo de futebol. Tá? Não é diferente. Esse daqui, gente, são os pés de açafrão, né? O pessoal chama colorau, né? Aí tá aqui, ó. Tá certo? Qualquer hora desse... Qualquer delícia eu vou... Ver se eu consigo preparar aqui, ó. Tá seco. Já passou, não presta mais. Já passou, hein? Ela não presta mais. Eles estão querendo florar de novo, né? Olha aí como eles estão. E aí, quando esse flora começar a botar os cachinhos, que estiver madurado, todo madurinho, eu vou... Eu vou tirar ele. E aí eu tô enchendo as caixas, gente. Acabei de limpar as piscinas. E botar água das caixas pra piscina. Entendeu? É, gente. E aqui... Foi um poço que a mulher... Mandou furar, né? E aí, não deu água, infelizmente. Não deu água. Tá aqui a bomba dentro, mas... Não deu água, tá, gente? Não deu água, é. Tá vendo? Tá aqui. O pessoal vai tentar ver se consegue furar outro poço, né? Mas é assim mesmo. E aqui está a caixa... De 10 mil litros que eu tô enchendo ela. Porque eu já botei... Ela todinha pra piscina, tá, gente? Tem essa aqui de 10 mil litros. E tem mais duas ali. Tem mais duas ali. Uma de 2 mil. E a outra de 3. Então, no caso aqui, tem 15 mil litros de água. Tá certo, gente? Só aqui. E tem mais... E tem mais... 10 mil lá na frente. Que é da água... Da água do outro poço. Da água de bebê, né? E tem mais... 10 mil já dá o quê? Já dá... Já dá 25 mil litros. E tem mais... 2 mil... 2 mil litros... Aqui... Com 25 mil dá... Dá... 27 mil... Né? 27 mil litros. 27 mil litros. Aí nós temos mais... Nós temos mais o quê? Essa ali é o quê? Essa ali é um... Deve ser uns 300 litros. Né? Já temos aí... 27 mil e 300 litros. Com mais um aqui... Que essa chega aí a uns... 300 litros. 27 mil e 600 litros. Isso aqui, ó. A outra. Tá vendo? 27 mil e 600 litros de água aqui. Tá vendo? Quando tem vento... Quando tem vento aqui... Essas caixas secam tudo. Tá? E eu tenho que encher... Todas elas. Às vezes eu encho... Todas elas. Entendeu? E é desse jeito. Desse jeito, gente. Vou mostrar pra vocês aqui... As piscinas já tudo limpinhas. Que eu acabei de limpar. Né? Tá aqui, ó. Tudo limpinha. Dá gosto de se ver, ó. Ó pra aqui, ó. Tá vendo, gente? Dá gosto de se ver, ó. Tá tudo limpinho aí. Acabei de limpar. Tá? Essa daqui é de criança, ó. Tá vendo? Essa daqui é das crianças. Tá vendo? Já acabei de limpar também, ó. Dá gosto de você se ver, tá? Que maravilha. Tá bom? Vai ter evento. Hoje. Começa hoje, né? E o pessoal chega hoje. Não sei o horário, mas sei que... Chega hoje. Tá? E aí... Eles só vão embora domingo. Parte da tardezinha pra lá pra noite. Tá certo, gente? Um abraço. Fica todos com Deus. Tá? Quero daqui agradecer a vocês. Meus inscritos. Meus inscritos. Meus inscritos aí. Porque já chegamos os meus inscritos, tá? Meus inscritos, tá? Meus inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem não for inscrito, gente. Continue se inscrevendo, tá? Ativando o sininho pra receber as notificações. Deixando o teu joinha. E comentando. E compartilhando, tá? O meu abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.